A evolução dos Romulanos na franquia Os Romulanos são uma das raças mais intrigantes da franquia Jornada nas Estrelas. Eles são conhecidos por serem altamente sigilosos, misteriosos e agressivos, além de serem uma das maiores ameaças à Federação dos Planetas Unidos. Na série original, os Romulanos foram apresentados como inimigos da Federação com quem estavam em guerra. Eles são caracterizados por seus navios de guerra avançados e sua política expansionista. Na série seguinte, A Nova Geração, os Romulanos foram retratados como tendo um império forte e um governo altamente centralizado, liderado por um Senado. Ao longo das séries, os Romulanos foram retratados como tendo uma sociedade altamente estratificada e governada por uma elite militar e política. Eles são conhecidos por serem altamente desconfiados e controladores, além de terem uma cultura de espionagem e intriga. No episódio Unification de A Nova Geração, os Romulanos foram revelados como tendo um interesse em Vulcano, o planeta natal do embaixador Spock. Esse episódio também introduziu a ideia de que existem Romulanos que apoiam a ideia de unificar seu império com a Federação. Na série Deep Space Nine, os Romulanos são retratados como tendo uma aliança temporária com a Federação para combater a ameaça do domínio. Eles também são retratados como tendo uma complexa política interna, com diferentes facções lutando pelo poder. Na série Picard, os Romulanos são retratados como tendo sofrido um grande desastre com a destruição de seu planeta natal, Romulus. Isso levou a um grande fluxo de refugiados Romulanos em toda a galáxia e a uma mudança na política interna do Império Romulano. Em geral, a evolução dos Romulanos na franquia Jornada nas Estrelas é marcada por sua complexidade e sua capacidade de surpreender os espectadores. Eles são uma das raças mais interessantes e intrigantes da série e continuam a fascinar os fãs até hoje.